Fala aí seus putos, corre na cozinha, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, e vem para mais um, Flazoeira. O jogo de hoje foi do nosso Mengão queridão queridaço contra, o rubro negro mais falsificado do Brasil, aquele que é tanta imitação do nosso Mengão, que até hoje chora querendo o nosso título de 87, o ex-porte, que tem como mascote um leão, só que o time tá mais para um gatinho de circo. Muito acostumado com a série B, o esporte consegue esporádicos acessos para a série A, mas sempre cai no ano seguinte. Não pude ver o game de hoje, porque estava fazendo a bagacinha do Enem, mas assistia aos melhores lances, e resolvi também fazer a narração do Flazoeira, para a alegria de vocês, ou não. Eu mesmo sem ver esse jogo do muito puto com o time, porra Flamengo, ainda bem que não estava em casa, se não tinha quebrado tudo, estávamos prontos para empurrar a linguiça, meter o sarrafo, e vocês me fazem isso, ou Flamengo, tá faltando sangue nesse time, tá na hora de contratar o Felipe Melo, ou uns cara desse Snipe. Se você não entendeu, minha revoltz e o que eu estou falando. Vamos ao jogo que vocês vão ver. No começo estava tudo lindo, cruzamento na área, e Massaraújo, possua Instainger com melanina modificada, esse nego do Borel, essa delícia de volante que joga em todas as posições, mandou para a rede, só pelo fato do Massaraújo fazer gol, alguma coisa estranha estava para acontecer, porque o Massaraújo meter gol, é quase a mesma coisa que chover em São Paulo. Agora ele, com um rosto lindo, e um cruzamento encantador, dessa delícia, de lindo do JP, acerta na cabeça do Nixon. Esse cruzamento são os mais pica do Brasil, achei que era só o Eduardo Deus que fazia gol com eles, mas olha quem guardou o dele, em um cruzamento dessa aberração da gábia, Nixon, o menino beija-flor, o Nani sem grife, mandou de peixinho para as redes. Mengão 2 a 0 fora de casa para espantar, a zica de quarta-feira. Paulo Victor como sempre pegando tudo. Até que aos 43 minutos do segundo tempo, o Sport faz o gol de falta nessa bagaça, e diminui o placar, até aí tudo bem, tudo lindo. Só que 3 minutos depois, olha a bosta do gol do Sport aí, ainda por cima estava impedido. Porra mamãe globo, o que é isso? Por que me abandonaste? Logo você que sempre esteve do meu lado. Tá faltando dinheiro aí? Tá na hora de fazer, mais uns crianças esperança para pegar dinheiro dos outros, e comprar mais uns joguinhos para nois, já não chega na quarta, agora no domingo também. Mantém a vantagem durante o jogo, e perde em 3 minutos, mais uma para a história de coisas que só acontecem no Flamengo. Analise do jogo, aquela prova do Enem me impediu de avaliar, só sei que foi meio bosta pelo fato de deixarmos os caras empatarem o jogo em 3 minutos, mas pela ótica da fúria um empate fora de casa não é o pior dos resultados. Quero elogiar o novo brocador, que está surgindo para o mundo, Nickson. Esse garoto vai longe, Hernani fazendo escola. Não vamos criticar o Profe Show porque se não fosse ele seríamos o Botafogo do futebol da vida. Ou Vasco, nem sei o que é pior. Quero, desde já, agradecer a todos os flamenguistas que nos dão apoio, curtindo e comentando nossos vídeos, e também se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pelo sucesso. O salve do vídeo de hoje vai para o rubro negro, nosso assinante e torcedor, Caio, Góes. Nação vocês são demais. Se gostou do vídeo, dê um joinha aí, e se inscreva no canal. E deixem um comentário nessa bosta. Valeu galera, até a próxima.